Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição em 1919 de hoje, segunda-feira, 26 de março de 2012, vamos anunciar-se. Petrobras, começa amanhã, inscrição para o concurso. Convocação da União para 922 mil pessoas. Aposentado, como garantir benefício com prova de vida. Na sessão, dia D, ex-BND, acusado de estupro, quer pedir 20 milhões de reais. E ainda, emoção no adeus a Chico. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias da dívida do Chico e com algumas notícias do roteiro do serviço pontual. Hoje tem círculo em 2008, da comissão relógio do dia, do seu Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ver, o Jornal André Amorim vai passar, agora. Estas outras notícias você vai saber, quando mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são. De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Se ligue na promoção Relógio do Dia, do seu Jornal O Dia. Você vai levar um kit mundane twist, que vem com relógio e cinco pulseiras coloridas. Com o Relógio do Dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar. Basta juntar 20 selos, mais R$ 9,90. É isso mesmo, são apenas 20 selos, mais R$ 9,90. Promoção Relógio do Dia. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 022-21-2461-0. CEP 20.715-003. CEP 20.715-003. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10 às 6 da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos às 10 da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. www.cagbrasil.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu na Rádio Tropical AM 830 KM. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A Lua estava indo ao mercado. Chegando lá, ela comprou duas caixas de hambúrgueres. Quando ela foi levar as caixas de hambúrgueres para o caixa... Então, moço, quanto que deu? 10 reais. Tudo bem, aqui está. E a Lua pagou para o moço. Saindo de lá, a Lua avista um guarda e diz... Seu guarda, seu guarda, fui roubada. Aonde? Diz o guarda. Ali no mercado. No mercado? Como assim? É que eu comprei essas caixas de hambúrgueres, paguei ao homem. Mas ele não me devolveu o dinheiro e guardou dentro da caixa registradora. As notícias, por favor. As notícias de hambúrgueres, oi, 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 oi. E agora, no Jornal Andramorim, a notícia mais quente do dia. Convocação da União para 922 mil pessoas. Aposentado. Como garantir benefício com prova de visa? Nas páginas 22 e 23 do dia, saiba quais documentos devem ser elevados por nativos e pensionistas albães. Quem faltar, pode deixar de inserir o guarda-pães. Nas páginas 4 e 5 do dia, emoção no atento achil. O corpo do humorista foi cremado após cerimônia ontem à tarde. Dono Mazeu, filho artista, e Malca de Paula, a viúva, agradeceram ao pouco pelas manifestações de apoio. Renato Gaúcho escreveu cartas de despedida ao amigo. Nas páginas 6 e 7, na sessão Rio de Janeiro, gritos do dia. Avanço de sinal por motocicletas de ônibus e da rotina. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, Rio deverá ter um super feriadão de 5 dias durante a Rio mais 20, em junho. Nas páginas 6 e 7, na sessão ataque, Alexandre perde mais um pênalti. E Vasco só empata com o presidente. Na página 39, na coluna de Léo Dias, testas de ônibus em Gaúcho e mansão na Barra, acaba em confusão. Na página 17, o dia, Petrobras. Começa amanhã, inscrição para o concurso. São 1.521 oportunidades, com a nível médio superior. O salário chega a 6.883 reais. Na página 30, na sessão dia B, e na página 38, na coluna de Léo Dias, ex-BBB, acusado de estupro, quer pedir 20 milhões de reais. Após ser inocentado, Daniel vai cobrar da TV Globo, indenização à justiça. Na reta final, Kelly é eliminada com 57% dos votos. Hoje, será formado um novo coetão. Vai ser entre... É que eu soube, vai ser entre o Fael e o... Parece que Fael e... E o... E o outro cara, que eu esqueci o nome. Depois eu vou lembrar. Fael e Jonas, eu entrei. Fael e Jonas. E agora, as notícias do site proteja-se os filhos.org Assassino de um sacerdote pedófilo nas mãos de sua vítima. Relato detalhado do assassinato e tortura de um sacerdote católico pedófilo nas mãos de uma das suas vítimas. Defensivamente, este foi um dos editoriais que mais gostei de escrever e acircar o cara do protejo perfeito. Como relatar a tortura e o assassinato de um padre católico por uma de suas vítimas de pedófilo. Como relatar os sentimentos do homem e criança violadorizar a sua raiva que foi do seu violador. Como contar sobre o sangue saindo do corpo de um antipado pedófilo. Ou como sua vítima cortou o pênis quando a vida estava deslizando. Como posso lidar com os sentimentos de propriedade de uma vítima que se tornou um carrasco. Como lidar a glorificação de um crime. Acho que o melhor é que vocês, que os leitores, leiam a história original e vivam momento a momento da morte, tortura, deslumbramento e cruz de ficção de vários federais. Para sentir a dor de sua vida com a criança, mas também o tempo da sua libertação. Gostaria de convidá-lo a analisar e refletir sobre a diferença que deve existir pelos legais e justos. Pense no que você teria feito no caso de crianças violadas. Quantos anos eles viveram com a memória do peso e do cheiro nauseabundo do padre pedófilo que se tornou. Embora às vezes a escrita da história é um pouco confusa, eu amei como solto os sentimentos mais profundos de dor que corra aí por dentro as vítimas para os pedófilos católicos. Quer ser ele, né? O Espírito. Se a história é real ou ficção, se apenas pensamentos aleatórios ou desejos deprimidos de uma vítima de pedófilo católica, não importa. O que importa é que tudo que o homem semear vai colher. E que Deus sempre tem uma justa definição. Outro um diz assim, sacerdote jesuísta Tony Mifsud disse assim, se você pode violar uma criança, mas não contá-la. Chico, jesuíta Tony Mifsud disse no rádio que o mal de violar uma criança é responder, não faz. Em uma entrevista de rádio, o padre jesuíta e doutor em teologia moral, Tony Mifsud, segundo a rádio ADN Chile, ADN Rádio Conselho, que as críticas que ele recebeu à igreja católica, aos casos de pedofilia cometidos por padres, e aí eu digo, não é tanta sobre o que aconteceu, se não por ter ocupado o fato, ocultado o fato, e há uma mudança de cultura, e hoje o escândalo é maior para responder. Eu gostaria de perguntar frente a frente, cara, cara, onde eu lida Mifsud. Então os padres católicos pedófilos devem ser mais bem aceitos de violação por pública? Ou seja, o problema é por estar escondendo e não por estuprar crianças? O que é pior? Violar o menor ou ocultar a violação? Será que a biografia social total é apenas um escândalo ou um crime? O que o preocupa mais? O escândalo produzido por padres pedófilos e suas vítimas? Mas o que se pode esperar de um padre católico jesuíta, especialmente um tão estúpido como o doutor Mifsud? E eu espero que você compartilhe minha opinião assim. Não só a minha, mas a do leitor, do escritor, né, que escreveu o doutor Mifsud no Ponto A. Como exemplo que o Esquerro, quer dizer, que o Cais teve, né, é, encontra opiniões deste tipo na mesma premisa. A homossexualidade é uma questão de amizade em vez de amor. É uma profunda amizade que tem expressões físicas. As relações das pessoas do menino, do mesmo sexo, são mais conflituosas e exercidas. A homossexualidade é menos estável que o lesbianismo. Gays e lésbicas que temos que tratar mal, mesmo com piadas, se disseram ou disseram. O câncer da religião católica é interno e não figura. Isso aí só faz terminal. A agonia que sofre é enorme. Já, já podemos ouvir os despertores. Pip, 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 pip. Ah, não é piada não, tá? É realidade mesmo, tá, gente? E agora, as notícias do site Ovo Chico. Mãe agradece a Espírito e a Munique por defender Daniel. O rapaz foi acusado de estuprar a ex-sister no começo do programa. Desde que Daniel saiu do EB12, da Globo, sua mãe, Maria Paz, se deixando nisso, e se viu afogada em várias acusações de um suposto estupro. Além de ver o nome de seu filho sendo manchado de uma suposição, ela ainda se espantou por ele ser expulsos da atração. O ex-brother sempre negou o ato contra Munique, com quem teve um rali-rola debaixo de Dredon, após viver muito, em uma das festas e as imagens foram parar na web. O casal chegou a depor na polícia. Munique também negou ter aviso. A mãe, aliviada com o arquivamento do processo, desabafou com o fuxico e aproveitou para agradecer a Munique por ter defendido o filho sobre as acusações. A Munique é uma moça bastante autêntica. Houve uma distorção grande sobre tudo o que aconteceu. Ela, que deveria ser a primeira a se sentir mal com tudo isso, defendeu o meu filho em todos os momentos. Agradeço a autenticidade dela. Parabéns por ela ser como era. Verdadeira. Gostaria muito que ela soubesse disso. Luciana Egite, uma das advogadas de Daniel, explica que o processo sobre o estupro foi arquivado na 32ª Legacia Policial na Taquara, no Rio de Janeiro, na região de Jacarpa, a Quarta Terra. Conseguimos, por uma unanimidade, o trancamento do inquérito policial. Os desembargadores votaram a favor do pedido do habeas corpus a Daniel. Nos propusemos a seguir com esse processo até o fim e conseguimos. Hoje, o Daniel está assessorado com outros profissionais. Ele não está mais conosco por questões profissionais. Questionar o seu problema seria financeiro, a advogada nega e diz que o escritório em que trabalha é especializado em presos, mas abriu uma pequena sessão para o caso de Daniel. O processo de Daniel nos deu bastante trabalho com a imprensa também e isso tomou muito tempo. Ficamos, concluiu o habeas corpus e conseguimos. Deixamos o caso dele por questões distrituais. Fazemos a defesa de empresas e este caso demandou uma particularidade maior com a imprensa. Preferimos somente concluir o habeas corpus. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Exclusivo. Exclusivo não, né? Porque o pessoal já viu pela Globo, né? BB12. Fael e Jones estão no paredão. E Fabiana, afinal, é em prova do líder tensa. Cispe garante sua permanência na casa até a grande final. Após 77 dias de confinamento, com discussões, amizades, picuinhas, romances e muita, mas muita estratégia e planos meadulantes, chegou o dia da última prova do líder e de conhecer o primeiro finalista da décima série de edição, Big Brother. Fael e Jones e Fabiana passaram boa parte do dia especulando sobre a prova do Jornal André Amorim. Chegou o momento em que Fabiana garantiu sua vaga para o grande dia e Fael e Jones vão para a última vez. A última prova do líder foi um questionário de 15 perguntas de uma escola sobre a casa do BB12. Os bravos teriam de apertar um botão quando o Pedro Biel terminasse de narrar a pergunta e dizer Já! Quem apertasse primeiro respondia e se acertasse ganhava um ponto, se arrastasse 20 pontos. Fabiana fez 4 pontos, enquanto o Jornal André Amorim quisera 3. Ela garantiu a vitória na última pergunta, ela apertou o botão primeiro e permaneceu mais 10 segundos para responder. O Biel permitiu que ela ficasse pensando. Dessa forma, Fabiana se acertou e respondeu corretamente perguntas com as quais as coisas havia na casa do Charles Biel. Fael e Jones foram automaticamente uma paizão e um deles fechava o confinamento comum. Os dois apresentaram seu discurso para o grupo que fazia suas coisas. Fael disse assim, a minha caminhada até chegar aqui foi muito boa. Sempre a di com muita coragem e com humildade. Eu quero muito continuar. Peço a esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Jones disse assim, eu desde o princípio fui muito verdadeiro e muito alegre. Sou uma pessoa de muita fé. Peço a ajuda de minha família, das pessoas que passaram por mim. Eu tirei muitas lições do programa, que é muito, muito obrigado. Já a Fabiana teve suas chances de falar em quanto ela estava feliz por ter ido para a final do EG2. Mas a Paulista conseguiu seguir em outras vezes. Eu peço perdão pelas coisas erradas que fiz, peço pelas coisas erradas e busco pelas pessoas. Ninguém consegue olhar para o palco rápido. Fabiana teve o seu mérito comum de estar na final do reality. Três lideranças consecutivas e ficar longe de qualquer ameaça de paresão. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal do Amorim, edição 1919. De hoje, sábado, não. Segunda-feira, dia 26 de março de 2012. Fica por aqui um super vídeo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se não esquecer. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia. Tua vida abençoada, abençoada. A cobertura é genital contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.